Filho descobriu a morte do pai ao ler materia sobre acidente aéreo no AM segundo o filho de Renato Assis. Ele lia uma reportagem sobre o acidente quando um amigo ligou e contou da morte do pai. Saiba a causa da morte de Rafael Puglinski, dentista das celebridades. Profissional, conhecido por atender diversos famosos. Faleceu nesta segunda-feira, 18 nonos, aos 35 anos. Saiba mais detalhes. O pai do meu marco, muito emocionado, descreve o filho. No início, eu não sou. Um jovem marco por todos, por todos, por todos. Não tinha inimigo. Um dos sonhos dele era ser pai. E dia 3 agora, fez dois meses a filha dele. A filhinha é a coisa mais linda do mundo. Um sonho dele realizado. E profissionalmente, ele fez um curso de barbearia. E há 15 dias, ele abriu uma barbearia. E estava realizando o seu sonho. De trabalhar para sustentar sua filha, a sua esposa. Ele mora aqui conosco, lá em cima. E morava, né? E é isso. Um menino que gostava de futebol, como eu gosto, como meus filhos também gostam. A gente frequentemente ia aos estádios. Quase todos os jogos, acho que a gente não faltava nenhum. Certo? Mas foi uma fatalidade. Ele conta que a situação já estava difícil antes mesmo do início do jogo. Antes da entrada, a gente concentra no churrasquinho, né? E estavam todos lá. Aí, não sei, ia chegando uma torcida lá visitante. E, nesse momento, houve o confronto da polícia tentando evacuar o local, né? Para que a torcida visitante passasse. Mas eram muitos. De um lado, tanto como do lado do ABC, a torcida do ABC. Teve um corre-corre, muito explosão daquelas bombas. Aí, os policiais, eles estavam contendo. Eles estavam fazendo a parte dele. Até ali, de frente ao estádio, a polícia resolveu. E se agravou com o término da partida? Uma hora depois da partida, ou uma hora e meia, mais ou menos, que a torcida visitante saiu primeiro, e depois saiu a torcida do ABC. Aí, esse confronto foi nessa praça. Que veio um ônibus, da torcida jovem, e eles desceram do ônibus para confrontar contra a torcida do ABC. Os policiais podiam muito bem conter. Ele podia conter. Se eles deslocaram de um lado para o outro. Durante a entrevista... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto